Imagina a situação, chega a live da manhã, eu crio um suspense no Twitter, falo O Atlético tá contratando um jogador muito importante Aí a gente chega na live, é um meia com passagem por um grande time do futebol europeu Pelo menos um time relevante do futebol europeu Um jogador que foi naturalizado, que tem passagem por essa seleção Que o naturalizou, não foi naturalizado à toa Já jogou contra grandes times, já teve grandes campanhas, tanto no seu país como em campanhas da UEFA O torcedor ficaria empolgado, não ficaria? Você pode me dizer aí, você não ficaria empolgado? Pois é, eu acho que você conseguiu identificar de quem eu tô falando De Marlos, Marlos, ex Shakhtar Donetsk, ex seleção ucraniana Passagem muito boa pelo futebol europeu Uma das referências de várias campanhas de destaque do Shakhtar Tanto na UEFA Champions League, quanto na Europa League Principalmente na Europa League Enfrentou Real Madrid, Master City, PSG, Inter de Milão Tudo recentemente E é um Marlos que, assim, é uma contratação de impacto Se tu para pra pensar, pelo menos em 2022 foi uma contratação de impacto A questão é que o Marlos foi muito pouco utilizado A questão é que o Marlos, ele, assim, não conseguiu ser o jogador que a gente imaginou que seria E fica a pergunta Será que em 2023 ele vai conseguir ser esse jogador? Mas eu acho que tem um ponto a ser levado em consideração Que talvez seja o ponto-chave desse vídeo O ponto-chave da história do Marlos no Atlético O Marlos fica Porque a informação que eu tenho é que Com a manutenção do Filipão no clube Era muito difícil a permanência do Marlos A pergunta, eu acho que ela tem até que ser refeita O Marlos deveria ficar? Para e pensa aí Reflete Por que muita gente ficou irritada com a situação do Marlos ao longo da temporada? Muita gente criou uma expectativa muito grande De ver um cara desse tamanho De ver um cara dessa relevância Jogando no Atlético e sendo importante ali Ainda mais depois da saída do Nicão Era natural que essa expectativa fosse criada Pô, tu perde o Nicão Que foi uma referência na temporada passada Mas também chega um cara que é melhor que o Nicão O Marlos em condições físicas é melhor que o Nicão O Marlos em condições físicas é melhor que o Scarpa É melhor que vários e vários e vários e vários do futebol brasileiro Para não dizer todos Porque eu acho que Terence e Arrascaeta estão em um nível muito alto também A questão é Fisicamente Ele tem um problema Esse é um ponto principal também da história O Marlos, ele tem uma pubalgia que durante muito tempo Tirou ele Da possibilidade de ser uma alternativa ali para o Filipão Beleza? Beleza A gente entendeu isso Só que A partir do momento que a gente entende que o Marlos Ele tem condição de jogo A partir do momento que a gente entende que o Marlos Ele É uma opção ali para o Filipão Sim E o Filipão ele não quer usar A gente fica se questionando muito Primeiro a decisão do Filipão Apesar de ser um bom time O Atlético também não é um time que pode desperdiçar um talento como o Marlos E a gente fica se perguntando Por que o Filipão ele toma essa decisão? Porque até onde a gente sabe É Não combina com o meu modelo de jogo E é isso Mas eu fico pensando assim O Marlos Ele não é um jogador qualquer O Marlos ele não é um jogador qualquer Porque na cabeça do Filipão é o seguinte No meu modelo de jogo eu preciso de jogadores mais físicos No meu modelo de jogo eu preciso de jogadores mais prontos ali Para estar sempre disputando Para estar sempre competindo Duelando pelas bolas Disputando segunda bola E eu entendo Por isso que a única contratação que o Filipão pediu até agora no Atlético E que acabou chegando foi do Alex Santana Um jogador forte fisicamente Um jogador ali de disputa Que tem boa batida de fora da área Entrada na área Só que a gente tem que Assim Provocar o Filipão de certa forma Que beleza Você vai lidar com os jogadores que você acredita Também não vou tirar esse mérito do Filipão Isso aí é mérito de qualquer treinador Como se for o Paulo Pura realmente técnico do Atlético É... Tem que... Tem que ser ali Pô... Eu quero jogar dessa maneira Eu acredito que o Atlético vai render dessa maneira Eu acho que eu tenho que ter jogadores dessa maneira Mas o técnico ele também tem o desafio de adaptar jogadores Dentro do cenário Ali mais Possível Pra que esse jogador Ele Entre ali num Num sistema Porque senão fica muito fácil Ah, esse jogador não combina com o meu jogo Descarta esse jogador A gente sabe que Aqui pelo menos no canal A gente tem essa Essa teoria, né Não se descarta jogador Dentro do Do modelo de jogo do Filipão Talvez pra começar as partidas Como Marlos não faça sentido Eu entendo o lado do Filipão Mas eu também provoco o Filipão A lembrar Que na última Grande campanha dele No Campeonato Brasileiro O Lucas Lima fazia parte do meio campo Do time dele A última grande campanha do Filipão No Campeonato Brasileiro Você tinha Bruno Henrique Que é mais voltado ali Ao Alex Santana Ao Fernandinho Ao Eric O jogador mais ou menos dessa característica Você tinha o Moisés Você tinha, enfim Jogadores que atendiam Ao modelo do Filipão Mas você também tinha Um Lucas Que entregava esse talento E o Lucas Tá longe de ser o cara Mais intenso do mundo A gente sabe disso Então assim É muito É muito cômodo Pra comissão técnica Falar Ah não Esse cara não combina Com o meu modelo de jogo Deixa de lado O Marlos Cara Assim Pelo menos na minha visão Se a pergunta do vídeo é O Marlos deveria ficar Deveria Não é fácil você achar Um meia Com a qualidade do Marlos Eu não tô falando Pro Marlos Ser titular absoluto Até porque O meu titular absoluto Sem dúvida nenhuma É o Terence Eu comecei a temporada Acreditando Não Marlos tem que jogar Marlos tem que jogar Mas a temporada do Terence Ela foi tão dominante Que eu acho Que nem se o Marlos Estivesse ali Atuando Ele teria capacidade De tirar o Terence Mas uma opção Pra segundos tempos Que o Atlético Precise atacar mais Uma opção Pra um cenário Que o Atlético Precise ter mais a bola Ser mais dominante Ao longo do jogo Por que não apostar No Marlos A gente tá tratando O Marlos Como um jogador Que tem em qualquer esquina Mesmo se o Atlético Não quer o Marlos Vou buscar outro Meio campo Eu duvido Que ache o meio campo Fácil Com a qualidade Que o Marlos tem Com a capacidade Que o Marlos tem De trazer o jogo Pra ele Desculpa gente E trazer o jogo Pro time Que ele tá jogando ali Então assim É Eu tô pensando Até no próprio Felipe Eu tô pensando Até no próprio Felipe Eu não tô Assim É Falando Só em pró Do Marlos Óbvio A história do Marlos Ela pode ser muito bonita Ainda no Atlético Um dos momentos mais legais Que a gente viveu Na temporada Certamente Foi o gol Do Marlos Quanto Palmeiras Por todo Atleticanismo Que você tem ali O Marlos É atleticano O Marlos Ele negou Várias propostas Para estar no Atlético Sabe E acho que assim Se em algum momento Ele se disponibilizar Deixar o clube E o que não vai faltar São propostas Mas cara Eu também acho Com cara feia Essa iniciativa Mas eu acho Uma iniciativa Bem legal Do Petralha E você começa A contar com Um jogador importante Você no Paranaense Vai sentindo Qual situação O Marlos O Marlos Se encaixa Melhor A dinâmica Que ele consegue Dar ao time O se encaixe Que ele consegue ter Pelo lado direito Pelo centro Sabe O Atlético opta Jogar o campeonato estadual Com o time principal Pelo menos Com o elenco principal Também assim Eu não concordo Com isso Mas cara Te dá uma série De possibilidades Os jogos na arena Quando sei lá Porra Se a norte Bota o Marlos ali Flutuando A bola passando Por ele Ele explorando Os pontos Na profundidade E tudo mais Você acha Que assim Eu gosto Da opção Eu vou ser bem sincero Com vocês Que eu gosto Gosto bastante Da opção Aí você pode Ir sentindo Sabe Você tem ali Uma conversa Do Turra Do Filipão Com o Marlos Eu pretendo Te usar dessa maneira Eu preciso que você Me mostre isso Pra eu poder te usar Também Porque pode ser Um cenário O Filipão Ele pode chegar Pro Marlos E falar Cara Eu Só vou te usar Se você me mostrar Que você consegue Fazer isso Isso e isso Que tenha Pelo menos O diálogo Porque o cenário É O que pelo menos Parece Que o Marlos Foi descartado Que o Marlos Foi simplesmente Descartado Sem a gente Tentar Utilizar Um cara Que Tem muito Talento Que tem Muito a ajudar Se realmente Não tiver Condição física Eu acho Que o clube Deveria se manifestar Torcida Esse cara É foda Esse cara Tentou Mas ele não Conseguiu jogar Faz parte Faz parte Mas por exemplo Ver um passado Recente do Atlético Que foi um Atlético Que insistiu em Walter e Jadson Não insistir no Marlos Assim Eu fico Eu fico Me perguntando 2023 Se é uma esperança Para Cuede Para Canop Para Hugo Moura Mas pelo menos Para mim Reascende uma esperança No Marlos Tomara que dê certo O Atlético Deveria pelo menos Tentar 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 O que é isso?